No residencial Maringá, quase todos os moradores têm uma história de violência para contar. Cleus Mar, que mora no setor há cinco anos, diz que saiu de casa para ir à igreja e quando retornou, cerca de duas horas depois, encontrou a casa arrombada. Levaram a televisão, computador, violão, máquina de solda, maquita, alguns aparelhos que estavam comigo lá, eles levaram tudo, parte elétrica, celulares, levaram também. Levaram um total de uns sete itens. E assim, quando vocês chegaram, então o portão já estava aberto e já tinha levado tudo? Tinha levado tudo. Jones também passou pela mesma situação. Os bandidos entraram na casa dele e fizeram um verdadeiro limpa. Eles entraram e levaram televisão, computador, celulares, dinheiro. Depois do furto, Jones investiu em câmeras de segurança, cerca elétrica e alarmes. As câmeras da casa dele já registraram vários arrombamentos e tentativas. Na madrugada de quarta-feira, esse homem foi flagrado tentando arrombar portões de várias casas. Eram três e cinquenta da manhã, quando o homem tentou arrombar o portão da casa do Jones, mas não conseguiu. Às quatro e quarenta, ele retornou e mais uma vez tentou abrir o portão, mas de novo não conseguiu. O homem caminha pela calçada, atravessa a rua e tenta abrir o portão da casa da frente. O homem tentou abrir vários outros portões, mas nessa madrugada, ele não teve sorte. Jones diz que estava viajando e na casa estavam a mulher dele, o filho e a sogra. Não dá pra ver, Aloares, o que ele utilizou pra poder tentar abrir, mas dá pra ver nitidamente que ele força. Ele força o portão, como também ele força os outros portões das outras residências. Essa moradora conta que o homem circulou pela rua das duas horas da manhã até às cinco e meia. Ela diz que os moradores mandaram mensagens no WhatsApp das viaturas da região, mas nenhum policial atendeu as chamadas. A gente chama a polícia, manda o WhatsApp no telefone que eles anunciam pra gente e eles nem recebem, na verdade. Mas tem uma fotinha lá do carro da polícia, então a gente não sabe com quem falar, quem pedir ajuda. Eu peguei as imagens, encaminhei para o capitão, que é um dos responsáveis pela segurança aqui dessa região. E até o presente momento, ele não me retornou. Então, assim, quem sabe ele pode retornar e dar alguma explicação, ver o que ele pode fazer. Mas até agora não, mandei um áudio pra ele, mandei as imagens, né? Porque a câmera mostra claramente a imagem do meliante, né? O residencial Maringá fica na região noroeste de Goiânia, entre o setor Fim Social e o Parque Tremendão. Perto de vias de acesso à região, como a Rua da Divisa e a Avenida Mangalô. De acordo com os moradores, os bandidos agem a qualquer hora do dia, mas é durante a noite que o perigo aumenta ainda mais. Além dos assaltos no meio da rua, os bandidos também estão arrombando portões e entrando nas casas. Em alguns casos, famílias foram rendidas, feitas reféns, e os criminosos levaram tudo o que encontraram dentro da casa. Ainda assustada, essa moradora conta que nem as igrejas da região estão escapando da ação dos criminosos. O marido dela guardava as ferramentas de trabalho em um cômodo nos fundos de uma igreja, que foi invadida pelo ladrão. O prejuízo foi estimado em 7 mil reais. E a gente tentou procurar a polícia, mas não resolveu. E assim, nós não tivemos, não foi ressarcido esse prejuízo. O que foi solda foram as ferramentas, todos os meus maridos lá, que estavam lá na igreja, e outras coisas que a gente não soube identificar.